Mais um desafio para atletas brasileiros, desta vez contra a zika, dengue e chikungunya. No Rio de Janeiro, eles estiveram junto com o ministro do esporte na comunidade de Rio das Pedras para lembrar da importância de combater o mosquito. Hoje o combate nosso, a luta nossa é para vencer o mosquito, com certeza. Nós podemos, nós somos mais. Eu, como vim aqui da comunidade, é muito gratificante voltar e mostrar para essas crianças e para a comunidade que tudo é possível. Juntos estiveram na escola municipal de Rio das Pedras para falar com os alunos. A ideia é que os estudantes levem o conhecimento para casa. O mosquito pode estar presente em todas as casas, então é muito importante que todo mundo realmente se conscientize, se preocupe. E os alunos mostraram que estão com a lição da sala de aula na ponta da língua. Eu tenho muito cuidado, não deixo água parada, vejo se tem água atrás da geladeira, lá no negócio, tiro tudo. Na minha casa eu vejo lá se tem água no ralo, na geladeira também. Os alunos puderam participar e ver de perto que a gente tanto trabalha em salas de aula, conscientiza as famílias com reuniões, com atividades em sala, para mostrar para eles realmente que o combate ao mosquito não é do governo, não é do outro, mas que é de cada um de nós. Além da escola, ministro e atletas também andaram pelas ruas para falar com os moradores. Dona Maria Helena, que vive há 49 anos em Rio das Pedras, faz sua parte para manter o mosquito longe. E espera que todos façam o mesmo. Gosto da limpeza, eu cuido da rua, espero que meus vizinhos todos também cooperem, né? Porque se nós não tiver limpeza, nós não temos a saúde. O ministro lembra, todos devem trabalhar juntos para acabar com a dengue, chikungunha e zika. É uma tarefa que tem que ser desempenhada por todo cidadão, senão não é possível vencer esta batalha.